Estaremos prevendo um TED Calvo no futuro? Então assim, mano, vocês me associam demais com essa palavra, sendo que eu não sou, tá ligado? Não sou. Eu comprei essa briga aqui pra falar que eu não sou calvo, tá bom? Aí você fala assim, ah, TED, é muito fácil falar, quero ver você provar. Pô, beleza, mano. Eu trouxe aqui pra vocês as etapas da calvície, pra vocês analisarem. Tá desenhado, e é muito simples da gente ver. Então temos quatro tipos, o tipo A, que tem todas essas etapas, tipo O, que é esse que vai fazendo a coroinha, tá vendo? Vai abrindo a coroinha aqui, ó, e depois vai abrindo mais, até você ficar, cara, o tipo M, que é o tipo mais comum, que vai abrindo aqui as entradinhas, até virar o Vedita, e o tipo O mais M, que você vira o Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002, tá ligado? Mas a questão é a seguinte, o final de tudo é sempre a calvície.